Pessoal, o Internacional foi a São Paulo e perdeu pro agora líder do campeonato brasileiro Palmeiras Eu sei que muita gente tá nas redes sociais e até esperando que eu chegue aqui e diga pra vocês que o Inter entregou o jogo Mas isso eu não posso falar, gente Eu não posso dizer pra vocês que o Internacional perdeu o jogo Porque eu como profissional, como jornalista, eu não posso chegar e trazer uma notícia dessas, podemos dizer assim Sendo que eu não tenho ela, eu não tenho essa fonte, eu não tenho essa informação Chegar e dizer pra vocês o Internacional entregou o jogo Se eu tivesse essa notícia, se alguma fonte chegasse pra mim e dissesse Olha, Diogo, o Inter jogou pra perder, o Inter não queria vencer o Palmeiras pra favorecer o Palmeiras E assim dificultar uma possibilidade de título do Grêmio Com toda certeza eu chegaria aqui e diria pra vocês Porque faz parte da minha profissão, eu sou jornalista e eu não sou cofre pra guardar segredo Eu diria pra vocês Mas eu não tenho essa informação E como faz parte do meu jogo limpo com vocês sempre trazer informação Que eu tenho certeza, informações apuradas, informações de verdade Eu, claro, que eu não vou fazer isso que muita gente espera que eu chegasse aqui e fizesse Até porque o Internacional hoje contra o Palmeiras Foi uma repetição do que o Inter vem sendo no Campeonato Brasileiro Um Inter burocrático, sonolento, que tem sérias dificuldades em criar Um Inter que muitas vezes tem mais posse de bola que o adversário Mas que não consegue chegar até o gol Esse é o Inter Um Inter que chuta de fora da área Esse é um Inter que tem 20, 30 finalizações Mas todas finalizações longe do gol, difíceis de acontecer um gol E que o seu técnico vai pra coletiva e acha que está tudo bem Que o Inter está criando e que está num caminho certo Então eu posso dizer pra vocês Que o Inter até jogou melhor que o Palmeiras Até tomar o primeiro gol Porque o Palmeiras veio surpreendendo O Palmeiras que a gente acreditava que viria pra cima Que viria ir pro Amasso Tentaria fazer gol logo em seguida Até pra poder ter esse respiro na partida E se tornar o líder mais rápido Não O Palmeiras foi com um sistema de três zagueiros Na tentativa de reação Às vindas do Internacional Às ataques do Internacional Preferencialmente sempre em cima Do Dalbert O Dalbert era o lado frágil do Internacional E o Palmeiras sabia disso Sempre que tentava o contra-golpe Era sobre o Dalbert Aos 19 minutos o Hendrick acertou a trave Num chute rasteiro de fora da área Aos 21 minutos o Alain Patrick Obrigou o Everton a fazer uma boa defesa Aos 30 minutos o Breno Lopes Desarma o Aranques E chuta de fora da área Um lance também bem importante pro Palmeiras Mas acabou não terminando a gol Até que aos 31 minutos O técnico Eduardo Cudê É obrigado a fazer a primeira mexida no time O Dalbert sai sentindo Sai lesionado E entra o Nico Hernandes O Nico Hernandes que eu até acreditava Que sairia já de titular Na vaga do mercado Acabou entrando na lateral ao longo da partida Por conta dessa possibilidade de lesão do Dalbert Aos 37 minutos sim E aqui a gente pode colocar como a marca do primeiro tempo Porque se o Inter tinha posse de bola Mas tinha dificuldades em criar Conseguia administrar a partida Depois do gol do Palmeiras aos 37 com o Zé Rafael Ele chuta, a bola ainda desvia no Vitão E acaba matando o oleiro Sérgio Rocher O Internacional passou a ser figurante dentro da partida O Palmeiras começou a criar mais Começou a pressionar E o Inter não conseguia tocar na bola Aos 42 minutos o Richard Rios De primeira após o lançamento Obrigou o Sérgio Rocher a fazer outra grande defesa Veio o segundo tempo Só que no intervalo O Eduardo Cudê mexeu no time Tirou o Arangues e colocou o Romulo Aos 11 minutos o Internacional já estava fazendo tabela Entre Alain Patrick e Enervalencia O Enervalencia acabou chutando no meio do gol Obrigando o Everton a fazer uma boa defesa Uma bonita tabela inclusive do Alain Patrick com o Enervalencia O Enervalencia bem sumido na partida Muito pouco acionado nessa partida Como eu disse pra vocês O Inter até tentava fazer uma reação no início do segundo tempo Só que aos 13 minutos Numa falha de saída de bola O Johnny acaba sendo desarmado pelo Veiga O Veiga rouba a bola Entrega ela pro Hendrick E o Hendrick marca o 2x0 Após esse 2x0 Aí sim Aí ninguém mais queria jogar futebol O Palmeiras começava a tocar bola Administrando a partida O Internacional tentava roubar a bola Mas também não conseguia criar nada No seu sistema ofensivo Até que aos 17 minutos o Cudê faz mais uma mexida Tira o Enervalencia e coloca o Luiz Adriano Depois aos 33 ele tira o Johnny e o Maurício Coloca o Depena e o Pedro Henrique Aos 42 minutos O Vanderlan pela esquerda Dá uma meia lua no Igor Gomes Cruza E o Rony fecha a conta 3x0 Por uma curiosidade Uma base de dados que a gente pode fazer aqui Das últimas 5 partidas do Internacional São 2 derrotas Para Curitiba E agora para o Palmeiras 2 empates Para o América Rebaixado praticamente E o Fluminense Campeão da Libertadores Esse empate Nesta semana E a vitória Sobre o Cruzeiro No domingo passado O próximo confronto do Internacional Agora é no dia 26 de novembro O Inter vai ter essa parada A FIFA de 10 dias Daqui pra frente 10 dias vai andar um pouquinho mais E depois volta a jogar No dia 26 Um domingo Às 6h30 da tarde No estádio Beira Rio Contra o Bragantino O Cruzeiro O primeiro dentro Do Z4 Tem 37 pontos Perdeu hoje Para o Curitiba Já não é um problema Para o Internacional Nesse momento O Inter é o décimo segundo Com 43 pontos Mas pode ser ultrapassado Neste domingo Pelo Pelo Santos E pelo Corinthians O Santos vai jogar Contra o São Paulo Um clássico paulista E o Santos Também precisa se distanciar Da zona do rebaixamento E o Corinthians Enfrenta o Grêmio Em Porto Alegre E o Grêmio tentando Se manter na parte de cima Da tabela E brigar Pelo Campeonato Brasileiro Ambos Santos e Corinthians Têm 41 pontos Se vencerem Vão a 44 E passam O Internacional Alô Patrick E Arangues Levaram o terceiro Cartão Amarelo Não enfrentam O Bragantino Na volta do Campeonato Brasileiro No estádio Beira Rio Beleza gurizada? Te inscreve Deixa o seu like Ativa o sininho de notificações Comenta aqui embaixo Quero saber a tua opinião Tu acha que o Inter Entregou a partida Ou foi mais do mesmo A partida do Inter Foi um suco de Inter No Campeonato Brasileiro Quero saber a tua opinião Te inscreve Deixa o seu like Tchau gurizada Grande abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri